Depois do cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrar em vigor, chega hoje o primeiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos na gestão de Biden. E a gente fala também da previsão do tempo pra todo o Brasil com ela, Annie Lotherman. Até já! Vai! Vai! Que a crise vem pra nos fortalecer! Anderson ativou o empreendedorismo e investiu na revenda e exportação. Com sua própria marca de acessórios afro, Anderson criou bijuterias, chaveiros e itens de decoração que contam histórias e exaltam a cultura negra. Na pandemia, as compras pela internet aumentaram e mais gente passou a acessar o site e as redes sociais da marca. Com uma loja 100% online, a crise se tornou uma grande oportunidade. Anderson investiu na venda por atacado e montou um time de revendedores que também queriam estartar pequenos negócios no Brasil e no exterior. As parcerias deram certo e hoje a marca já está presente em nove países. Vamos ativar o empreendedorismo e a criatividade. Dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai! Dá pra fazer! Tá na Globo! Oferecimento Bradesco. Receba à vista suas vendas a prazo. A gente pega um lugar na nossa casa e a gente quer deixá-lo cada vez mais bonito. Eu acho que muito desse de colocar a mão na massa, de transformar os nossos lares é pra justamente deixá-los mais bonitos e mais afetuosos. Tem novidade no Galpão Crioulo desse sábado. É a estreia do Oficina de Galpão. Com muitas dicas e sugestões pra restaurar, renovar e dar aquele toque especial aí na tua casa ou no teu rancho. Confere nesse sábado, 10 pra 7 da manhã. Relate! A Associação Comercial de Pelotas recebe o diretor comercial da BMW do Brasil, Roberto Carvalho, para falar sobre o mercado de automóveis no Brasil e o papel da BMW em mais uma edição da Tá Na Hora Online. Mais informações da live, que acontece no dia 2 de junho ao meio-dia, no site acpelotas.com.br ou nas redes sociais da ACP. Apoio Grupo RDS. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive, no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em bov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A tribo Calango perdeu mais um integrante. E domingo, depois do Fantástico, ela dá o recado. Eles perderam o volante, que era eu, então espero que eles consigam se encontrar. No limite, a eliminação. Mas não dá tempo para lamentar, porque na próxima terça, é bom estar 100% de corpo e de mente. Isso, Carol, tem. Na gás, Luz. Depois de Império, tudo fica no limite. Olha, horas depois que o cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas entrou em vigor, palestinos e policiais israelenses voltaram a se enfrentar.